Oi, gajos e gajos! Miguel Jocer aqui para vocês novamente com mais um vídeo de Yu-Gi-Oh! Master Duel, primeiro vídeo até, e uma coisa muito importante. O vídeo de hoje vai ser para, tipo, quem começou o jogo, como agora nós começámos, para vocês saberem gastar as vossas gemas. Este jogo consegue ser a mais free-to-play Codwellings. Porquê? Porque aqui vocês têm acesso a todas as cartas, têm um sistema de craftar cartas, ou seja, vocês três URs vossas podem vender e comprar uma UR qualquer que vocês queiram, enquanto que no Duel Links têm cartas que só no dinheiro, por isso aqui é free-to-play, dá para ter decks free-to-play, um deck meta forte, frutíssimo, só no free-to-play. Mas para isso vocês têm que saber gastar as vossas gemas e não podem fazer bosta. Não podem fazer bosta. Por isso este vídeo é muito importante, já sabem, novos no canal, inscrevam-se, acompanhem o canal, porque agora nós vamos começar a destaca zero, vídeo por vídeo, mostrar-vos tudo sobre o jogo, como escolher os decks meta, quais são os melhores decks meta, vamos escolher tudo. Outra coisa importante é que, apesar que este jogo é mais free-to-play, fiquei bem contente com o jogo, é mais free-to-play Codwellings, bem mais, o problema é que o jogo tem as cartas todas, ou quase todas, do TCG, ou seja, tem muito mais cartas. Por isso para vocês conseguirem as cartas todas do jogo, fica mais foda, certo? Também ninguém quer as cartas todas, não é? Mas para conseguir mais cartas fica mais foda, tens que dar mais grande. Mas no início é muito fácil ter pelo menos um deck ou dois decks meta. Dá para fazer grande fácil. Por isso dá para ter vocês dois decks, mas tem que ser da maneira inteligente. Vocês logo no início instalam o jogo, parece-vos escolher três decks diferentes. O de Herói, o de Blue Eyes e o de Link. O melhor para escolher, na minha opinião, ou é, o Link tem a Link Spider, que é ok, mas o do meio se calhar poderá ser o melhor por causa dos três Mystical Space Typhoon. São cartas raras, fácil de ter, mas assim são cartas que vocês não perdem, tipo, se precisarem de Mist, já tenham ali o Mist, não preciso de trocar por nada. Por isso se calhar o do meio é o melhor. E depois tem o de Blue Eyes, se vocês quiserem fazer um deck de Blue Eyes, com certeza o deck de Blue Eyes é o melhor para escolher de início. Mal vocês passam essa fase de escolher, a primeira coisa que vocês vão fazer aqui, vocês vão a solo, e vão completar, que ainda não completei, todos os tutoriais que estão aqui. Porquê? Porque isto aqui dá gema e ensina-vos a jogar o jogo. Vocês vão jogando, vão lendo aí as coisas, e vão ganhando gemas nos tutoriais e cartas. Atenção que todas as cartas são top ter. Porquê? Porque as cartas não se esqueçam que dão para vender, para depois pegar em outras cartas que vocês querem. Por isso, tipo, vale a pena. Para além disso, há cartas boas que eles vão dar. Reject, Monster Reborn, este Zequinha que dá para vender, se vocês não quiserem. Reinforce of the Arm, que é uma carta muito boa. Tem várias cartas-métricas, isto aqui também dá para vender. Tipo, vocês vão ganhando gema, muita gema, e muita carta logo aqui de caras. Depois, quando acabarem as vossas missões, venham aqui, não se esqueçam também, vir aqui, nesta setinha, e pegar cada login e tudo. Isto dá-vos gemas todos os dias. Por isso, claim, pegarem tudo de uma vez, e vir a missões ilimitadas, e também pegar nisto tudo de uma vez. Já tendo as vossas gemas, aqui top do top, uma coisa que eu vos quero dizer, é que se vocês forem peituir, se vocês tiverem dinheiro, tipo, algum dinheiro, os únicos que vos vale a pena comprar, são estes dois aqui. Vale-vos a pena comprar para as gemas, tipo, a comparar os preços com isto aqui, tipo, estes valem a pena, estes dois. Mas pronto, mas não precisam. Atenção que não precisam. Isto é se vocês quiserem, tipo, avançar o vosso jogo. Depois, já tendo as gemas free to play, aqui do solo mod e das missões, nós vamos aqui a shop. Coisa importantíssima. Shop nunca abre o master pack. Porquê? Nunca. Porque aqui tem as cartas todas do jogo. 6.750 cartas, E aqui em 6.750 cartas, a tua hipótese de abrir a carta que tu queres, é nula, E aqui em 0. 0. E depois, os outros dois packs não são maus, se vocês não saibam o que querem. Isto aqui é mais de anime, isto aqui é mais de decks que foram competitivos. Mas não vale a pena abrir, na minha opinião. O que vale a pena abrir aqui, é vir logo em special, e pegar logo nestes 3 deal aqui. Porquê? Dá-vos cartas, genéricas, muito fortes, do TCG, Ash Blossom, Lightning Storm, Solomon's Judgment, são cartas meta, completamente meta. Para além disso, ainda vos dá cartas, top, cartas top meta, que estão dentro deste pack, cartas quebradíssimas, que estão dentro destes packs, vai-vos sair. Vocês já abrem destes 3, vocês vão ver, que sempre que vos sair uma SR ou R, ou vocês craftarem uma SR ou R, vai-vos abrir uma coisa aqui nova, que é o Secret Pack. Imagina, vou-vos explicar, invaginação. Saiu-me, ali abre daqueles specials, saiu-me, uma carta Amazónia qualquer. Saiu-me uma carta Amazónia. Ou seja, abriu-me o pack aqui, especial pack, só com Amazónias. e estes packs estão abertos só durante 24 horas, mas nestes packs são a maneira melhor de vocês montarem os Arquitipos, porque se abre um pack do Arquitipo, e vocês nestes packs do Arquitipo, bom, aqui dá para ver as cartas, não é? Vão pegar nas cartas todas, logo de uma vez, num pack, sem pegarem bosta, como tem no Master Pack. Vocês montam logo o deck que querem. Por exemplo, Onomat, Mago Negro, tem tudo, imagina, Onomat, só que eu não quero Onomat, deck de Black Rose, deck de Black Rose, porque comeceu a Black Rose a mim, deck de Black Rose, tem vários decks, tipo, comeceu aqui, mas isto é só durante 24 horas. Passado as 24 horas, Great Odds, eu acho que este é dos deuses egípcios, sem o pack de exódias, com os deuses egípcios, claro, isto é só durante 24 horas, passado as 24 horas, estes packs sumem. Se vocês quiserem outra coisa, do pack, tipo, que o meu pack acabou, saiu estes packs, mas eu não quero nada disto, eu quero Mago, como é que eu faço? É fácil, Zequinha. Para vocês terem o deck que vocês querem, especificadamente, assim, vocês poderão, por exemplo, eu quero o deck de Mago Negro. Chego aqui, ligas na carta, como ter Mago Negro, e tenho Master Pack, que nós nunca vamos abrir, e depois tenho o deck específico, que está fechado. Como é que nós fazemos para o desbloquear? Nós ligamos na carta, e tem aqui Generate, que é fazer a carta. Podem fazer uma OR ou SR desse pack, tipo, melhor até fazer SR no início, e depois, eu a fazer este Mago Negro, vai me desbloquear, este pack, durante 24 horas. E eu, durante essas 24 horas, vou, gastar as minhas gemas, nesse pack, para ter tudo o que eu quero desse pack. é assim, de forma correta, e free to play, que se tem as cartas. Outra coisa, muito importante, de vocês terem aqui, Zaquínio, outra coisa, muito importante, é vir aqui, Special, Dual Pass, e desbloquear o Dual Pass. Porquê? Porquê? Isto vai-vos dar alguma coisa no início? Não. E vai-vos custar 600 gemas, mas, isto vai-vos dar 600 gemas de volta, e ainda, vos vais dar mais coisas, para fazer o ERs, mais outras Vostix. Isto vai-vos dar muita coisa, vai-vos dar muita gema, muita coisa para fazer esse ER ou ER, quando vocês forem jogar ranking, acho que é ranking. Isto vai subindo, e vai-vos dar muitas recompensas. Por isso, as duas coisas de caras, que vale a coisa, é Log Special, é o Dual Pass, e o Bundle Deal. Estas duas coisas, são as coisas que valem mais a pena. Depois, já sabem, depois é tudo no Secret Pack. E agora, gajos, vem a questão seguinte, que é o seguinte, ah gajos, pronto, eu agora montei o meu deck, e tal, vá para a ranqueada. Calma, isto fica para o próximo vídeo, porque aqui no canal, vamos fazer, tintim por tintim. Isto ainda está-me nas gemas, está-me nas gemas. Segura aí as gemas, se vocês fizerem bosta, começa de novo. Outra coisa, muito importante, vocês, caso não saibam, que deck vocês caíram, vocês esperam, para eu vos trazer mais vídeos, ou vocês veem outros vídeos, ou, como vocês quiserem, mas esperam, para vocês usarem, tipo, ter um deck, pelo menos um deck meta. Caso vocês queiram fazer um deck fun, no início, o Hero, ou um deck que seja mais ou menos competitivo, mas fun, vocês podem fazer. Outra coisa que podem fazer também, é gastar nas staples. Pronto, se vocês não saibam, que deck escolher, já vos disse, veem o canal, assistem, vou-vos trazer decks free to play, os melhores decks, os decks que eu vou montar. Mas, caso vocês não saibam, outra opção que vocês tenham, que eu só vos quero deixar aqui, é Duel Live. Duel Live dá para assistir, a decks na ranqueada, e na ranqueada, eles só usam meta do meta, quase sempre. Como eles só usam meta do meta, vocês aqui vão ter uma ideia, mais ou menos, de como funcionam os decks. Por exemplo, este gajo está a usar, Magician Pendulo, acho eu, está a usar Magician Pendulo, e este está a usar o quê? Toy, que é esta bosta. Pronto, este aqui não é assim, está o meta. Normalmente vejo decks muito meta aqui, mas vocês vão vendo aqui, eu já vou sair deste jogo, vou sair deste jogo já, porque este jogo aqui, não está tão metico, como eu pensava. Pronto, mas vocês aqui vão vendo, se não tiverem nada para fazer depois, vão vendo aqui, e pode haver algum deck, que seja forte, meta, que vos interesse. Mas eu, de qualquer forma, vocês acompanhem os vídeos, que eu vou vos trazer os decks. Este aqui está de quê? Shadow, olha, Shadow é Metics, Metics, Sky Striker, olha, Sky Strikers aqui, isto são dois deck meta, Sky Striker é muito fácil de usar, mas pronto, isto eu deixo-vos para outro dia, isto são dois deck meta aqui a usar, Shadow e Sky Striker, por isso, já sabem, espero que gostaram do vídeo, partilhem com os vossos amigos, por amor de Deus, não façam bosta neste jogo, free to play, e a minha opinião sobre o jogo, é que o jogo está muito top, está muito top, muito free to play, muito gostoso, delícia, por isso, Zequinha, espero que gostaram, já sabem, deixem o like, e partilhem com os vossos amigos, para eles não fazerem bosta, no primeiro dia de Master, doa-lhe Zequinha, e acompanhem o canal, que eu breve, já vos vou trazer agora, a continuação deste vídeo, que vai ser craftar cartas, e vai ser também, o deck, o primeiro deck, que eu vou fazer, e depois, decks meta, decks free to play, essa porra toda, não perca o próximo episódio, porque nós também não, formos, inscreva-se na Twitch, e tenha vantagens, como, Discord mais competitivo, com Salinha Beat, grupo do Zap, exclusivo, e claro, torneios, muitos torneios, com vários prémios, não se esqueça, de conferir os nossos vídeos, e de, ativar o sininho, para nunca mais perder um vídeo, na sua vida, e seja um camelo, para nunca mais perder um vídeo, e se inscreva no canal, 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 Obrigado.